Ei, meu amado do Pai, ei, minha amada do Pai, eu tenho uma mensagem do céu para a tua noite. Vai dormir tranquilo, tá? Deus manda te dizer, dorme tranquilo, acalma o teu coração, fica em paz, confia no Senhor Jesus, tranquiliza-se. Sabe por quê? Porque Deus está entrando com a grande providência na tua vida. E esse problema que você acha que não tem solução, Deus manda te dizer que Ele vai resolver para você. Vai, vai dormir, vai descansar, deixa na mão de Deus, que enquanto você estiver lá dormindo, descansando, Deus manda te dizer que Ele vai resolver para você esse problema, tá? Parece não ter solução, né? Você está angustiado, muito preocupado, é. Deus manda te dizer que Ele viu a angústia do seu coração, Ele viu tanto como você se preocupa, Ele viu tanto seu desespero e Ele manda te dizer, calma, filho, calma esse coração, que amanhã quando você acordar, você vai ver a solução, porque amanhã de manhã eu vou te entregar a vitória desse problema. E você, meu filho, vai ficar muito feliz. Toma posse, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.